Oração a São Gabriel Arcanjo para nos trazer a justiça, a verdade, o amor e a fraternidade. Ó Arcanjo Gabriel, vós que és o anjo anunciador da palavra de Deus, vós que és o responsável por trazer ao mundo a justiça, a verdade, o amor e a fraternidade. Vós que anunciastes ao mundo que Maria seria a mãe de Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 31. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e postes a pensar o que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porais o nome de Jesus. Agora, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos, para que possamos captar até as mais suaves sugestões e apelos de graças emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós, para que compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhes cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Gabriel, arcanjo, rogai por nós, a nosso Senhor Jesus Cristo, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL